Se o seu problema é espaço pra poder secar roupa, aqui na M Reis Varais tem a solução, não é isso, Marquinhos? É isso mesmo. Se seu espaço de teto, de parede, já acabou, então, gente, não esqueça do varal de chão, porque ele é coringa, você pode levar ele pra onde o sol estiver, pros espaços que você tem. Eu tenho ele de alumínio, de ferro, com abas, sem abas, quadrado, alto, baixo, seja o que você precisar, aqui você vai encontrar. E tá em clima de Natal a M Reis, né? É isso mesmo, gente. Novembro começa já a preparação pro Natal e aqui na M Reis Varais, esse ano, você vai encontrar alguns artigos para decorar sua casa. Vem pra cá! Tá apaixonante! Telefone o endereço na sua tela. M Reis Varais. Vem!